E aí, seus descomadentes, compadre moranguinhos, sejam bem-vindos aí, mano, para mais um vídeo, dessa vez, Online Soccer Manager, mano, certo? Vou estar trazendo esse joguinho, mano, que é um jogo muito da hora, mano, um jogo onde você escolhe um time, uma liga e tal, você comanda o seu time, você escala o seu time ali, tipo, você faz transferências de jogadores, você contrata jogadores, você coloca eles pra treinar pra eles evoluírem, entendeu? Você praticamente só não controla o time, você só não joga ali, entendeu? Mas você monta o teu time pra eles jogarem, certo? E eu vou estar trazendo aqui, mano, uma formação que é muito eficaz contra o 4-3-3, contra a formação do 4-3-6, certo? Que é a formação do 4-4-2, como tá no título, né, e na thumb do vídeo, certo? Então, vamos lá, mano, com essa formação do 4-4-2, eu ganhei uma Champions League, uma Copa América, uma Europa League e as eliminatórias da Champions League, eu ganhei, tá ligado? Só com essa formação aqui, essa aqui que eu tô usando, então vocês vão fazer exatamente o que eu vou mostrar aqui, entendeu? Exatamente como tá meu time, certo? Na verdade, aqui eu tenho uns jogadores no treinamento, entendeu? Por isso que não vai, mas por exemplo, aqui vem o Grismo, aqui tá lá vindo o Gimenez, mas eu posso colocar o Fofana, que eu acabei de contratar ele também, né? E eu ainda tô trabalhando no time, como vocês puderam ver, eu tô na pré-temporada aqui ainda, tenho dois dias pra arrumar meu time, e aí, então, eu começar a jogar, né, mano? Então, ainda tô vendendo jogadores, tô fazendo contratações, certo? E, então, meu time tá ajeitando ainda, certo? Vamos colocar aqui, ó, esse aqui também eu vou vender, mas, enfim, esse aqui é o time por enquanto, certo, mano? Então, vou até fazer um amistosinho aqui só pra vocês analisarem, certo, ó, isso que é o Obraque no gol, certo? E o Colomone, acabei de contratar, vou deixar ele fora, vou deixar o João Félix, certo? Porém, é, daria até parte ao Colomone, mas eu não gosto muito desse cara, mano, tipo, não gosto do... Tipo, não é que eu não gosto dele, mano, é que, tipo, eu, em várias ligas que eu contratei ele, mano, tipo, eu contratava ele, assim, tipo, pique 100, cento e poucos de habilidade, sabe, mano? E ele nunca fazia gol, cara, ele não faz gol, mano, sabe? Tipo, ele não faz gol, velho, não sei como que pode, ele não faz gol, velho. Então, tipo, eu prefiro deixar outro jogador e deixar ele fora, na verdade, eu contratei ele só pra mim fazer, pra mim vender, né? Eu contrato, tipo, ele por um valor baixo, como ele é o Nô, ele tem 87 de habilidade e, tipo, ele é... E ele tem a idade baixa, então, tipo, eu consigo contratar e vender por um valor bem mais alto, entendeu? Essa é uma boa tática pra vocês fazerem, entendeu? Porque vocês contratam da lista de transferência com o valor baixo, tipo... Deixa eu achar aqui, lista de transferência, meu Deus, lista de transferência. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó, por exemplo, o Lukaku já é velho, né, mano? Deixa eu pegar aqui um cara mais novo, por exemplo, você não pode contratar também, mano, não contratem jogadores que tem um treinador aqui, entendeu? Porque normalmente ele vai colocar no valor máximo, tá vendo? Olha aqui, ó, ele coloca no valor máximo, entendeu? E é isso que você vai fazer, mano, você vai contratar, por exemplo, você vai contratar, por exemplo, esse Matheus Nunes, você vai contratar ele por 21 mil, eu não vou contratar ele aqui agora, eu vou contratar um outro aqui, mano, vou contratar esse... Esse... É, dá pra contratar esse aqui, mano, deixa eu ver quem que eu tô precisando, eu vou fazer uma contratação aqui agora, mano, só pra mostrar pra vocês, certo? Uma ótima tática de vocês ganharem dinheiro, mano. Ah, aqui tá de boa, pá, eu preciso, eu mesmo preciso de um lateral direito, que vai ser o... O camarada lá, então, vamos lá, vamos contratar. Desce, 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 desce. O Castanhague, 27 anos. É, 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 pode ser, até pode ser, mano. 20 conto nesse cara, mano, será, velho? Pô, pô, é, vamos contratar ele, ó, vou contratar ele 20 milhões, certo? 20 milhões, vamos vir aqui no meu plantel, 20 milhões, contratei ele, certo, mano? E aí eu venho aqui no meu plantel, digamos que eu vou colocar ele na lista de transferências, eu vou enviar pra lista de transferências, contratei por 20, eu posso vender por 28, eu ganho 8 milhões em cima, entendeu? Isso que ele já é velho, mano, 27 anos, então, se você compra um cara mais novo, por exemplo, esse aqui, ó, eu não lembro por quanto que eu comprei ele, mas eu consigo vender ele por 39, mano, entendeu? Então, tipo, dá um bom lucro em cima, vocês podem fazer isso. Enfim, mano, essa aqui é a escalação, certo? Do 4-4-2, e eu vou mostrar pra vocês a tática agora, deixa só eu colocar aqui o atacante reserva, aqui, meio campo, Niguez, Switzel, zagueiro, Castanhage, Galão, goleiro, reserva, não temos. Ok. Bora lá, bora fazer aqui as táticas. Deixa eu ver se eu já... As táticas é isso aqui, mano. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão deixar a troca de bola, vocês também podem jogar pelas laterais, só que daí a 4-4-2-A é melhor pra jogar pelas laterais, entendeu? Com a 4-4-2-A você joga em apenas dois tipos, mano. Você joga no troca de bola e na jogada pelas laterais, entendeu? Eu prefiro o troca de bola, mano. Eu acho que é melhor, entendeu? Aqui, mano, essa linha de impedimento vocês não usam, mano. Isso aqui, tipo, é muito... É complicado, mano. Sabe? É complicado. Isso aqui é bom vocês usarem na formação do 4-3-3, que é uma formação muito ofensiva, entendeu? É bom vocês usarem lá. Aqui também daria pra usar, mas não vira muito, entendeu? Marcação por zona vocês não mexem, mano. Deixa a marcação por zona mesmo, que se vocês colocarem marcação individual, mano, ninguém sabe muito bem como que funciona, certo, mano? Alguns falam que a sua zaga tem que ser muito melhor que os atacantes, então, tipo, mas não é nada assim certo, entendeu? Aqui o agressivo você vai ver dependendo como tá o juiz, certo? Um tal juiz você vai mexer, você vai deixar normal, você vai deixar agressivo. Eu, normalmente, eu só uso esses dois, mano. Eu uso normal e agressivo, entendeu? Apenas esses dois. E a pressão, mano, a pressão é a agressividade do seu time, entendeu? Quanto que você vai marcar ali em cima, tipo, você vai marcar pressionando firme, ou, tipo, você vai marcar de boa, entendeu? Essa daqui, mano. Eu deixo no 57, que é bom, certo? Apenas copinho que tá aqui, mano, que vai dar bom pra vocês. O estilo aqui, você deixa no neutro, no 50, e a posse de bola, você deixa no 58. Deixa apenas ataque, proteger a defesa e a retranca profunda, certo? Vocês vão... opa. Deixa eu colocar não. Aí, vocês vão usar exatamente como tá aqui, mano, certo? Esse daqui é o time, certo? Esse aqui é o time. Vamos fazer aqui um amistoso, velho. Deixa eu ver como que eu faço pra fazer um amistoso, paizão. É porque, mano, eu jogo no celular, mano. Então, tipo, eu não manjo muito aqui no PC como que eu faço pra fazer amistoso, certo? Clube? Não. Partidas? Também não. Aqui. Amistosos. Amistosos. Vamos escolher aqui um oponente pra fazer. Vamos fazer um amistoso contra o time do Real Madrid, mano. Que eu acho que é o mais forte. Olha aí, como vocês puderam ver, ganhamos de 1x0 do Real Madrid. Um gol quase no final do jogo, no 77. Porém, a gente teve 12 chutes no gol contra 6. A gente teve quase... A gente teve 61% de posse de bola contra 39, entendeu? E eles jogam na 4-3-3-A, certo? E a gente na 4-3-3-B. Então, como puderam ver, a gente foi bem melhor, certo? Isso que a gente teve os jogadores que não estavam entre o Zaro e o time ainda, que eu acabei de contratar, certo? Vamos fazer mais um amistoso aqui contra o Bayern, só pra gente ver. Vamos ver, vamos ver. 45. Olha lá, 3x0 no Bayern de Munique, mano. Gol do Morata. O Colomone fez um gol, ó, que da hora, mano. Morata, Lemar. A gente teve 13 chutes no gols. Antes a gente teve 12, agora 13. 63% de posse de bola, antes 61. De novo, contra 4-3-3-A, certo? É uma formação, mano, super eficaz contra 4-3-3-A e B, mano. Indiferente qual for, entendeu? Mano, sinceramente, essa é uma das melhores formações que tem, certo? Ela é muito equilibrada, tanto pra ataque quanto pra defesa. Ela vai dar boa, mano, contra qualquer formação que se for usar, certo, mano? Esse foi o vídeo. É nó, gente, mano. Espero que vocês tenham gostado, certo? Escalem seu time, usem sua formação. Não usem do jeito que eu deixei ali, que vai ficar foda, mano. É nó, gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui.